Botelho conhecia as faltas de Dona Estela como as palmas da própria mão. O Miranda mesmo, que o via em conta de amigo fiel, muitas e muitas vezes lhe as confiara em ocasiões desesperadas de desabafo, declarando francamente o quanto no íntimo a desprezava e a razão porque não a punha na rua aos pontapés. E o Botelho dava-lhe toda a razão. Entendia também que os sérios interesses comerciais estavam acima de tudo. Uma mulher naquelas condições, dizia ele com o victo, representa nada menos que o capital, e um capital, em caso nenhum, a gente despreza. Agora, você o que devia era nunca chegar-se para ela. Ora, explicava o marido, eu me sirvo dela como quem se serve de uma escarradeira. O parasita, feliz por ver quanto o amigo aviltava a mulher, concordava em tudo plenamente, dando-lhe um carinhoso abraço de admiração. Mas, por outro lado, quando ouvia Estela falar do marido, com um infinito desdém e até com asco, ainda mais resplandecia de contente. — Você quer saber? — afirmava ela. — Eu bem percebo quanto aquele traste do senhor meu marido me detesta, mas isso tanto se me dá como a primeira camisa que vesti. Desgraçadamente para nós, mulheres de sociedade, não podemos viver sem esposo quando somos casadas. De forma que tenho de aturar o que me caiu em sorte, quer goste dele, quer não goste. Juro-lhe, porém, que se consinto que o Miranda se chegue às vezes para mim, é porque entendo que paga mais a pena ceder do que puxar discussão como a besta daquela ordem. O botelho, com a sua encanecida experiência do mundo, nunca transmitia a nenhum dos dois o que cada qual lhe dizia contra o outro, tanto assim que, certa ocasião, recolhendo-se à casa incomodado, em hora que não era de seu costume, ouviu ao passar pelo quintal sussurros de vozes abafadas que pareciam vir de um canto afogado de verdura, onde, em geral, não ia ninguém. Encaminhou-se para lá em bicos de pés, e, sem ser percebido, descobriu Estela entalada entre o muro e o Henrique. Deixou-se ficar espiando, sem tugir nem mogir. E, só quando os dois se separaram, foi que ele se mostrou. A senhora soltou um pequeno grito, e o rapaz de vermelho que estava fez-se cor de cera. Mas o botelho procurou tranquilizá-los, dizendo em voz amiga e misteriosa, — Isso é uma imprudência o que vocês estão fazendo. Estas coisas não é deste modo que se arranjam. Assim como fui eu, podia ser outra pessoa. Pois, numa casa em que há tantos quartos, é lá preciso ver meterem-se neste canto do quintal? — Nós não estávamos fazendo nada — disse Estela, recuperando o sangue frio. — Ah! — tornou o velho, aparentando sumo respeito. — Então, desculpe. Pensei que estivessem... E olhe que, se assim fosse, para mim seria o mesmo. Porque acho isso a coisa mais natural do mundo, e entendo que desta vida a gente só leva o que come. — Se vi, creia, foi como se nada visse, porque nada tenho a cheirar com a vida de cada um. A senhora está moça, está na força dos anos. Seu marido não o satisfaz. É justo que o substitua por outro. — Ah! Isto é, um mundo. E, se é torto, não fomos nós que o fizemos torto. Até certa idade, todos temos dentro um bichinho carquinteiro que é preciso matar, antes que ele nos mate. — Não lhes doam as mãos. Apenas acho que, para outra vez, devem ter um pouquinho mais de cuidado e... — Está bom. Basta. — Ordenou Estela. — Perdão. Eu, se digo isto, é para deixá-los bem tranquilos a meu respeito. Não quero nem por sombra que se persuadam de que o Henrique atalhou com a voz ainda comovida. Mas acredite, seu Botelho, que o velho interrompeu também por sua vez, passando-lhe a mão no ombro e afastando-o consigo. — —